O que é? E jogou-te o primeiro triunfo? Faz com Santos. Está-se a testar para aqui? Sim. O que é que você descobriu? Basquete. Porquê? Porque já jogo basquete há muito tempo, em futebol alejo-me e entrei há pouco tempo para o Karatê. Entraste para o Karatê porquê? Porque o meu irmão quis, só que a seguir eu é que fui lá competir a cena. Ok e gostes de fazer desporto? Sim. Porque gostas que o desporto é importante. É, mas eu acho que o desporto é importante. Ará! O desporto é importante para... É agora que perguntas não estou a saber porque é que o desporto é importante. Não. Mas gostas? Sim, mas gosto. Estás em escola? É? Que escola? Bem no centro de mar. Estás triste para o evento ter terminado? Estás triste para o evento ter terminado? Sim. Estás em casa mais vezes? Sim. Obrigado. De nada.